Bom, existe um modelo misterioso que surgiu aí nos últimos dias, que tá deixando a galera entusiasta de IA bem curiosa. Sim, é um novo modelo a princípio da OpenAI, que vazou na internet e ninguém sabe quem que vazou isso ou por qual motivo. Ele simplesmente surgiu em um site que faz a comparação de modelos de IA. E aparentemente ele é muito melhor do que a versão atual do GPT-4 que tá disponível no ChatGPT Plus, na versão paga do ChatGPT. O que é uma coisa muito louca. E assim, eu fiz alguns testes com esse modelo e realmente é uma coisa meio assustadora, pra ser sincero. Então vamos comentar mais sobre isso nesse vídeo. Bom, esse cara aqui, o Ethan Mollick, que é um professor de IA e entusiasta de novas tecnologias, ele publicou esse tweet aqui. Falando que um novo modelo misterioso, chamado de GPT-2 Chatbot, que está acessível em um site de benchmarking de LLM, que a gente já vai acessar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Ninguém sabe quem que criou esse negócio, mas a princípio ele teria a mesma habilidade que o GPT-4. Isso no primeiro tweet dele, mas logo aqui embaixo, ele falou que no fundo parece ser muito melhor do que o GPT-4. E várias pessoas têm testado esse modelo misterioso, fazendo perguntas que normalmente as LLMs não conseguiam responder de uma forma clara. E no fundo, ao que tudo indica, quem liberou esse modelo, quem divulgou esse negócio, fez isso com um ar de trollagem por trás. Porque esse modelo foi divulgado com o nome de GPT-2. E GPT-2, na verdade, foi o modelo liberado pela OpenAI lá atrás em 2019. Sim, essa aqui é a postagem no site da OpenAI, de novembro de 2019, quando eles lançaram o GPT-2, e que era um modelo na época, olhem só, com 1.5 bilhões de parâmetros. Ou seja, era um modelo bem pequenininho na época, mas que já mostrava o potencial do que seria depois o GPT-3 e o GPT-4. Então agora, alguém que a gente não sabe quem foi, liberou aí esse modelo chamado GPT-2, mas que no fundo ele é muito melhor do que o GPT-4. Pelo menos é isso que esses testes estão mostrando. E bom, existe esse site aqui, chamado de chat.lmcys.org, que é um site muito conhecido, que faz comparações de modelos. Todos os modelos aí de IA, eles comparam aí uns com os outros. E foi nesse site aqui que foi divulgado esse misterioso GPT-2. Se a gente vem aqui em cima em direct chat, a gente consegue pesquisar aqui e botar o GPT-2, chatbot. E aqui a gente consegue conversar com esse modelo misterioso. E bom, eu resolvi fazer um teste, pra ver se realmente esses boatos aí que estão circulando pelo Twitter são reais. Ou se é só uma grande zoeira pra trouxa cair. Bom, e sempre que algum modelo novo de inteligência artificial é lançado, eu gosto de fazer um teste de inteligência com o negócio. Que é basicamente colocar o modelo para resolver questões de prova de vestibular. Sim, então vim aqui no site da UFSC, da Universidade de Santa Catarina. Peguei aqui a prova amarela do primeiro dia. E eu escolhi aqui uma questão de matemática que fosse fácil de copiar aqui as informações. Que não tinha uma imagem pra dificultar o negócio. Então eu peguei a questão 29 da prova amarela. E a prova da UFSC, ela é uma prova um pouco mais complicada, porque as questões são de somatório. Então tem algumas questões que estão certas, outras que estão erradas. Você tem que descobrir quais que estão certas e depois anotar a resposta do somatório das questões certas. Então já tem uma dificuldade em achar a resposta da pergunta. Já que tem mais de uma alternativa correta. E beleza, então o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei essa pergunta, vim aqui no chat de APT, na versão paga atual. Colei aqui essa pergunta e pedi pra ele resolver isso daí. E aqui ele fez todo o raciocínio, dizendo quais alternativas estavam corretas e quais estavam incorretas. E no final ele disse que as proposições 01, 02, 04 e 08 estavam corretas. Então o somatório daria 15. E será que ele conseguiu acertar? Vamos ver. Bom, se a gente pega aqui o gabarito da prova 1 amarela. E vamos lá na questão 29 de matemática, que foi a que a gente utilizou. Bom, esse é o gabarito aqui. A soma total teria que ter dado 47. Ou seja, as alternativas 01, 02, 04, 08 e a 32 estavam certas. A única errada seria a 16. Então o chat de APT com GPT-4, na versão disponível pras pessoas aí, não conseguiu responder a questão. Errou a questão 29 da prova de matemática do vestibular da UFSC de 2024. Bom, vocês já devem estar esperando o que eu vou mostrar pra vocês agora, né? É, realmente o negócio é assustador. Eu simplesmente vim então nesse site de benchmarking e simplesmente colei o mesmo prompt. E ele começou a responder, fazer toda a lógica e dizer qual alternativa estava correta e qual estava incorreta. Aqui no meio do caminho ele deu uma travada, porque chegou no limite ali de tokens pra responder a pergunta que essa plataforma permite. Então eu tive que falar pra ele continuar a resposta. E depois ele continuou aqui fazendo toda a lógica dele. Bom, e qual foi a resposta que ele chegou no final? Sim, as alternativas 1, 2, 4, 8 e 32 estariam corretas. O que daria 47. Então isso é uma coisa muito assustadora. Porque esse modelo que vazou na internet e que ninguém sabe quem que fez isso. Se alguém que trabalha na OpenAI vazou esse negócio. Porque se tu faz algumas perguntas pro algoritmo e ele diz que ele foi inspirado no chat GPT. Então o modelo base dele é de fato o GPT-4. Ou algumas pessoas dizem que talvez seja a própria OpenAI. Que divulgaram esse modelo de uma forma meio subliminar pra ver o que que acontecia. Ver se as pessoas percebiam isso e testaram o potencial do negócio. Talvez algum tipo de teste ou enfim. Então a gente tem esse modelo extremamente avançado. Que permite raciocínios lógicos muito superior ao GPT-4. Disponível pro público e ninguém sabe a origem desse negócio. Vou colocar o link aqui embaixo desse site pra qualquer um de vocês testar. Algumas pessoas especulam que talvez seja o próprio GPT-5. Que de alguma forma vazou aí na internet. Outros dizem que é apenas uma versão atualizada do GPT-4. Que provavelmente em breve a OpenAI vai liberar pra todo mundo. Enfim, esse mundo de AI é realmente muito doido. A OpenAI vai liberar pra todo mundo.